MECIE, MECIE, família, daqui fala o Pertador de Notícias. Atenção, é o Pertador de Notícias. Falta de transparência nas nomeações Agita Mirex, ministro, viola lei número 7 barra 2014 sobre publicações oficiais no ambiente de amiguismo e corrupção. As perdas são generalizadas por Manuel Nunes Jr. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você na liga. E a família, segundo escreve aqui o Clube Kapané, a falta de transparência nas nomeações Agita Mirex, o ministro das Relações Exteriores, ministro das Relações Exteriores, viola lei número 7 barra 2014 sobre publicações oficiais. O ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, implementou um novo modelo de nomeações, que segundo está a agitar a instituição que gera a política externa de Angola. O governante é apontado como estando a fazer nomeações em desobediência ao princípio de transparência na administração do Estado. fonte-clube-k.net. E ao novo modelo adoptado pelo ministro Tete Antônio, o funcionário recebe por e-mail ou por carta uma nomeação sem que ninguém saiba, pondo fim as nomeações que eram anunciadas em circulares enviados ou distribuídos pelos diversos departamentos ministeriais e pelas missões diplomáticas. De acordo com a parecer jurídicos, o novo modelo de nomeação do Mirex viola a lei número 7 barra 14 de 26 de maio sobre publicações oficiais e formulários legais que estabelece o regime jurídico de atos eminados dos órgãos de administração central e locais em local de Estado, nos tribunais superiores e outros atos. A referida lei obriga aos órgãos de administração pública a tornar públicos os seus atos no quadro de transparência da gestão pública. Em círculos do Mirex existem alegações de que o novo modelo implementado pelo ministro Tete Antônio está servindo para abafar nomeações problemáticas, como é o caso de adido financeiro do consulado em Lisboa, Wilson Gouveia Mokishi, que tinha orientações para regressar a Luanda até dia 31 de dezembro, nos termos do fim de missão, mas que acabou transferido para o Dubai. Mokishi terá se recorrido ao diretor Dago José Miguel, que é seu amigo para ser transferido para a Embaixada de Angola na Rússia. O amigo decidiu arranjar-lhe uma vaga no Dubai. A nomeação foi publicamente anunciada, tendo passado por desapercebida. O referido financeiro recusava-se a regressar a Luanda, com receio de que pudesse ser incomodado pela Procuradoria-Geral da República, respeitante a um processo contra o consul-geral de Angola em Lisboa, Narciso Espírito Santo Jr. sobre o desencaminho de fundos naquela missão consular. Como financeiro, Wilson Mokishi é visto como figura-chave para o esclarecimento de alegadas irregularidades que aí decorreram. De acordo com fontes de Luanda, o novo modelo de nomeações está a ser também aproveitado por alguns chefes de missão da linha de Albino Malungo para formular afastamento de funcionários que não são da sua conivência. Uma funcionária do consulado em Lisboa, Luquenia Casimiro, que terminou a missão em junho de 2020, é citada como estando a ponderar e solicitar ficar por mais algum tempo na capital portuguesa, alegando estado de gestação. O Clube K reproduz alguns tópicos da Constituição respeitando ao tema transparência quanto à publicação dos atos da administração do Estado. Artigo 198 da Constituição da República. Segundo a prosseguição, ou melhor, a prosseguição do interesse público, deve respeitar os direitos e interesses ilegalmente protegidos dos particulares. Artigo 52 da Constituição da República. Todo cidadão tem o direito de participar na vida política e de ser informado sobre os atos de Estado e gestão dos assuntos correntes com os termos da Constituição e da Lei. Artigo 6. O princípio da colaboração da administração com os particulares. Decreto número 16 e a A barra 95 de 15 de dezembro. No desempenho das suas funções do órgão e da administração pública, devem atuar em estreita colaboração com os particulares, cabendo-lhes, nomeadamente, prestar informações e esclarecimento. B. E a. Receber gestões e informações. Ok, família? O vídeo é mais ou menos isso, é para sinceramente, nem ver comentar isso. E a família, também como eu disse no início do vídeo, no ambiente de amiguismo à corrupção e corrupção, as perdas são generalizadas por Manuel Nunes Júnior. Com o país coçado pela instabilidade microeconômica, independente apenas de um produto, que é o petróleo, Manuel Nunes Júnior, ministro de Estados para a Coordenação Econômica, explica que tem sido feito, defende a agricultura familiar e repete, só uma nova diversificada estrutura econômica poderá realançar o crescimento e o desenvolvimento de Angola. Fonte Jornal de Angola, vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's go. O país registra cinco anos de recessão econômica, um longo período que tem sido marcado pela instabilidade ao nível da inflação, crescimento da economia e taxas de juros elevadas. Este declínio resulta apenas da estrutura econômica do país ser largamente dependente do setor petrolífero. Não tenho quaisquer dúvidas de que a enorme dependência da economia de Angola dos recursos provenientes do petróleo é a causa dos grandes desequilíbrios que o país tem vivido de modo cíclico. Deixo-me a título de ilustração dar alguns exemplos da nossa história econômica recente. Após ter alcançado a paz definitiva em 2002, Angola entrou para uma trajetória de crescimento rápido até ao ano de 2014. Nesse período, isto é, de 2003 a 2014, o crescimento médio anual de Angola foi de 8%. Houve mesmo um espaço de tempo, de 2004 a 2008, em que o crescimento médio foi de 12,54%. Angola era dos países que mais crescia no mundo. Entretanto, no período de 2015 a 2020, o crescimento médio anual de Angola foi negativo em cerca de 1%. Com exceção do ano de 2015, em que o país exibiu um crescimento pálido de 0,9%, em todos os restantes anos desse período o crescimento foi negativo. O que terá estado na base desta mudança tão radical na trajetória de crescimento económico? A resposta está no facto deste forte crescimento do período de 2013 a 2014 ter sido puxado fundamentalmente por investimentos públicos e não por uma economia baseada num setor privado forte, empreendedor e competitivo. Entre 2003 e 2014, Angola terá gasto em média cerca de 9 mil milhões de dólares em investimentos públicos, com recursos provenientes fundamentalmente do setor petrolífero. Nessa altura, o preço do barril do petróleo no mercado internacional chegou a atingir a média anual de 102 dólares americanos entre os anos de 2010 a 2014. No período de 2015 a 2019, os gastos com investimentos públicos caíram para uma média anual de 5 mil milhões de dólares americanos. O preço do barril do petróleo no mercado internacional baixou para uma média anual inferior a 57 dólares norte-americanos. Que lições devemos retirar desta trajetória? Quando o preço do petróleo no mercado internacional está relativamente alto, os investimentos públicos aumentam e a economia cresce. Inversamente, quando o mercado do petróleo está em baixa, os investimentos públicos diminuem e a economia reduz drasticamente os níveis de crescimento. Esta constatação revela uma fragilidade estrutural da economia angolana, isto é, a sua grande dependência dos investimentos públicos financiados por recursos provenientes do setor petrolífero? A nosso ver, este paradigma tem de ser definitivamente alterado de modo a que o setor privado passe a ter um papel mais ativo no desempenho da economia angolana. Só deste modo poderemos ter no país uma economia que consiga exibir níveis de crescimento sustentados ao longo do tempo e baseados em critérios de competitividade e de eficiência. Este é o grande desafio que temos pela frente, ao qual estamos a fazer face. Os resultados deste esforço não serão imediatos mas surgirão mais à frente. Quando forem dados passos significativos no sentido da alteração da atual estrutura da nossa economia, os outros problemas que referiu, como as taxas de inflação e as taxas de juros que ainda são relativamente altas em Angola, serão mais facilmente resolvidos. A solução definitiva do problema passa pela estruturação de uma economia menos dependente das importações, uma economia com um peso mais significativo de setores como a agricultura, a indústria, o turismo, a construção, as pescas e outros que são intensivos em mão de obra e se situam fora do setor petrolífero? É isto que estamos a fazer de modo focado e abnegado. Os resultados começam a aparecer. A Covid-19 tornou o ano passado no martírio para quase todos os países e regiões. Mas se olharmos para os números, é perceptível que as pequenas aberturas e os ajustamentos que se fizeram deram origem a recuperações sazonais. Mesmo historicamente, sabemos que as grandes crises sucedem-se períodos de alguma expansão econômica. De que forma o país se está a preparar para o pós-pandemia? Tudo o que temos estado a fazer é no sentido de minimizar os efeitos da pandemia causada pela Covid-19 na saúde pública do país e na economia. Ao mesmo tempo estamos a preparar as condições para o desenvolvimento da economia no período pós-pandemia. No domínio macroeconómico, as medidas que o governo adotou para mitigar os efeitos causados pela Covid-19 permitiram amortecer o agravamento dos desequilíbrios nas contas internas e externas, tendo sido conseguidos importantes resultados. Quais? Terminamos o ano de 2020 com um déficit orçamental de cerca de 1,5% do PIB. O Orçamento Geral do Estado revisto para o ano em referência previa uma cifra de 4%, isto é, o resultado alcançado neste domínio ficou acima do esperado. Por outro lado, depois de ter atingido o nível de 41% em 2016, a taxa de inflação desceu de modo acentuado para 17% em 2019. Em 2020, esta tendência nitidamente decrescente da taxa de inflação foi interrompida devido aos efeitos da Covid-19. A taxa de inflação atingiu, em 2020, o nível de 25,1%, mas esteve em linha com as previsões do programa que o nosso país está a desenvolver em conjunto com o Fundo Monetário Internacional FMI e, em finais de 2020, o estoque das reservas internacionais líquidas, RIL, cifrou-se em 8.690 milhões de dólares, um valor acima do limite definido no âmbito do programa com o FMI e que é de 8.085 milhões. Um outro aspecto importante a realçar é que as importações em 2020 tiveram, em geral, uma contração na ordem de 34%. No que diz respeito aos bens alimentares, a contração das importações foi de cerca de 23%. Alguns economistas alegam que a redução das importações deve-se à quebra no consumo. Esta diminuição das importações de bens alimentares é, a nosso ver, uma manifestação do efeito positivo das medidas de estímulo à economia que o país tem estado a desenvolver e que revela que o esforço para aumentar a produção nacional começa a dar frutos. Gostaria ainda de destacar que não obstante os efeitos da pandemia, de acordo com dados preliminares em nossa posse, o setor da agricultura teve, em 2020, um crescimento positivo ao redor dos 5%, o que é um facto a todos os títulos notável. Este é o caminho que temos que continuar a trilhar cada vez com mais firmeza. As medidas tomadas pelo Executivo e pelo Banco Nacional de Angola, BNA, para aliviar a situação económica causada pelo Covid-19 já são conhecidas por todos. Apesar dos riscos ainda existentes, temos a previsão de que o ano de 2021 assinale o ano da retoma económica em Angola, com uma taxa de crescimento positiva ao redor de 1%. A pandemia acabou por trazer uma notícia positiva para Angola no que diz respeito à renegociação de dívida externa junto de alguns credores, como a China, por exemplo. A dívida pública, interna e externa, constitui um grande constrangimento aos esforços de desenvolvimento do nosso país. Em 2018, a dívida pública absorvia cerca de 59% da despesa total do país, o que é um valor muito elevado, pois todo o resto da economia ficava com apenas 41%. Graças à disciplina e ao rigor imprimido à gestão das nossas finanças públicas, este valor passou de 59%, em 2018, para 55,9% em 2020. Prevê-se que, em 2021, atinja o valor de 52,5%. O peso da dívida em relação à despesa global do país ainda apresenta níveis altos, mas a tendência é nitidamente decrescente. E a dívida externa? No que se refere à dívida externa foram dados passos importantes em 2020 no sentido do reperfilamento da dívida de Angola, de modo a criar maior espaço de tesouraria para encarar as grandes necessidades do país. Angola aderiu à iniciativa de suspensão do serviço da dívida DSSI, proposta pelo G20 e negociou com os seus principais credores, que em conjunto representam cerca de 55,2% do serviço da dívida externa, termos favoráveis para o serviço remanescente. Este reperfilamento da dívida com credores externos vai permitir um adiamento do pagamento de parte do serviço da dívida até 2023, prevendo-se com isto a criação de um espaço fiscal de aproximadamente 6 mil milhões de dólares nos próximos dois anos. Vamos continuar a envidar todos os esforços para que a dívida do nosso país não siga uma trajetória insustentável. Para tal, duas medidas são fundamentais, sair da situação de recessão econômica em que nos encontramos, entrar para um cenário de retoma do crescimento econômico e seguir uma política orçamental prudente de modo a diminuir as necessidades de endividamento do Tesouro Nacional. Estas medidas estão a ser seguidas no âmbito das reformas em curso no nosso país. Por exemplo, de 2015 a 2017, Angola apresentou saldos orçamentais negativos, o mais alto dos quais foi em 2017 com uma cifra de 6,9% do PIB. Como resultado das medidas de consolidação fiscal levadas a cabo pelo nosso Executivo desde 2017, esta trajetória foi revertida e nos anos de 2018 e 2019 Angola passou a apresentar saldos orçamentais positivos. Como já referimos, em 2020, devido à Covid-19, o país voltou a ter um déficit fiscal de 1,5%. Logo que as condições económicas o permitam, voltaremos aos saldos orçamentais positivos, porque desta forma as necessidades de endividamento do Estado diminuem e, com isso, as taxas de juro de mercado tenderão a diminuir. Quando as necessidades de endividamento de um país são altas, as taxas de juro também são altas, porque aqueles que investem na compra da dívida do Estado querem ser compensados pelo risco que correm ao se envolverem em tal transação. As taxas de juro elevadas afastam o investimento do setor privado na economia real e os bancos têm pouco incentivo em emprestar dinheiro aos empresários porque ganham muito com a compra da dívida do Estado. Pensamos que o caminho da consolidação fiscal que estamos a seguir é o caminho mais apropriado. O Orçamento Geral do Estado, hoje, 2021, tem sido elogiado pelo Fundo Monetário Internacional FMI, que acredita ser um documento prudente. No entanto, algumas organizações da sociedade civil alegam que é um exercício de continuidade e não de emergência, em referência ao contexto e à necessidade de apoiar as empresas e as famílias. Considera importante reforçar a concertação social no que diz respeito ao hoje? O hoje é o principal instrumento de gestão da vida econômica e social do país e o mesmo afeta as decisões de todos os agentes econômicos da sociedade, nomeadamente as famílias, as empresas e o próprio Estado. Ninguém pode ficar indiferente ao hoje. O Decreto Presidencial nº 213-20, de 10 de agosto, que aprova as instruções para a elaboração da proposta do hoje 2021, realça no seu artigo 7º a importância de os órgãos do sistema orçamental garantirem a participação e a auscultação dos parceiros sociais. Para o presente Orçamento de 2021, foi estabelecido um cronograma no qual foi definido o período de 17 de julho a 14 de agosto de 2020 para a auscultação dos parceiros sociais. Com base nestas disposições, o Executivo realizou encontros de consulta com diversos representantes da sociedade civil e da classe empresarial, tendo ainda havido encontros com a sociedade civil no âmbito da atividade parlamentar. Acreditamos que as limitações impostas pelo pandemia terão condicionado o nível de abrangência e intensidade de tais consultas em 2020. Contudo, com a experiência que vimos acumulando, estamos convictos que a extensão e a intensidade das consultas para hoje 2022 serão muito maiores. A este respeito não podia deixar de destacar a excelente iniciativa do titular do Poder Executivo em criar o Conselho Económico e Social, SES. Qual será a mais-valia do SES? Trata-se de uma solução moderna que vai contribuir para o aprofundamento do debate nacional sobre os problemas do país, em particular nos domínios macroeconómico, empresarial e social. É um órgão constituído por pessoas com níveis elevados de conhecimento técnico-científico e também com muita experiência profissional. Pessoas que representam as mais diversas escolas de pensamento e que estão à disposição do titular do Poder Executivo para efeitos de consulta em matérias de interesse para o país, incluindo as questões inerentes ao hoje. É sem dúvida um avanço muito importante no que respeita ao nível de abrangência e de inclusão do debate relativo ao desenvolvimento do país. Quanto ao elogio do FMI relativamente ao hoje 2021, para nós é um facto de grande relevância. Por quê? Estamos a implementar um programa de financiamento alargado com o FMI desde dezembro de 2018. Já vamos na quarta avaliação e todas elas têm sido de elogio ao desempenho do nosso Executivo no que respeita ao cumprimento das metas inseridas no referido programa. Para nós, este é um acto que revela o rigor e a seriedade na gestão das finanças públicas e é também uma manifestação de confiança da comunidade financeira internacional no programa de reformas que o Executivo tem estado a desenvolver. Devemos todos nos sentir orgulhosos como angolanos. Que balanço faz da implementação do PRODUZIR? Porque foram selecionados mais de 60 produtos, praticamente a economia agrícola inteira. Não faria mais sentido escolher 3 ou 4 fileiras em que o país já tenha algumas condições para competir e investir seriamente no seu desenvolvimento? Deixe-me corrigir. Não são 60 produtos. São na verdade 54 produtos. O critério para a seleção destes produtos foi a existência de condições objetivas para aumentar a produção interna dos mesmos, reduzir a sua importação e promover algumas exportações. Estes produtos não foram selecionados num gabinete qualquer por 3 ou 4 pessoas iluminadas. O que não faria sentido. Foram selecionadas através de uma consulta intensa e rigorosa às associações empresariais representativas dos produtores. No âmbito destes produtos temos estado a dar uma atenção especial àqueles que contribuem para a segurança alimentar estratégica do país, e que sejam catalisadoras da produção animal como o milho e a soja que já figuram entre os produtos mais financiados pelo PRODESI. Quantos projetos já foram aprovados? O balanço que fazemos do PRODESI é positivo, não só no que respeita às atividades desenvolvidas e metas programáticas que têm sido alcançadas, mas também por ser um programa que já é amplamente conhecido em todo o país e é respeitado pelos agentes económicos. Quer dizer que já é tido em conta pelos empresários do país quando estão a equacionar e a resolver os seus problemas. Noutras palavras, é um programa que começa a ganhar a confiança daqueles que realmente produzem a riqueza nacional, o que é muito bom. O PRODESI já facilitou a aprovação de mais de 700 projetos de várias empresas, que poderão criar mais de 40 mil postos de trabalho em todo o país. Dados do Ministério da Economia apontam no sentido de que já se terão registrado no portal de divulgação da produção nacional cerca de 10 mil produtores e que já terão sido estabelecidos mais de mil contratos de compra da produção nacional. O PRODESI ainda enfrenta inúmeros desafios. Em que sentido? Um deles tem a ver com a necessidade da atração de investimento privado internacional que traga ao nosso país não só o capital financeiro e a tecnologia, mas que traga sobretudo o conhecimento, que no OO. Com o que no OO apropriado, o crescimento económico será muito mais rápido e também mais sustentado. O processo de melhoria do ambiente de negócios em curso e a suavização dos efeitos da pandemia causada pelo Covid-19 vão certamente contribuir para que este objetivo seja alcançado. Fala-se muito de diversificação da economia e de facto isto está a acontecer. Mesmo assim, não deveria ser um processo mais rápido, dinâmico e com outra velocidade e qualidade de implementação? O que tem vindo a falhar e qual deve ser o papel do governo? Mais do que em meras abordagens discursivas, o aumento da produção nacional e a diversificação da economia está realmente a acontecer. Precisamos de mais velocidade e qualidade, é verdade, mas isso são elementos que dependem muito dos níveis de produtividade dos fatores de produção. E de entre estes fatores de produção destaca-se o mais importante, que é o capital humano. Temos de continuar a investir seriamente no capital humano, não só com cursos de nível universitário, mas principalmente na formação técnico-profissional dos nossos jovens. Só com o capital humano adequado conseguiremos atingir os níveis de organização, de produção e de inovação necessários para o desenvolvimento sustentado da nossa base produtiva. Como disse atrás, o investimento estrangeiro que traga sobretudo o cnolo, conhecimento, pode contribuir em muito para o aumento da velocidade do processo de diversificação da economia do país. Temos de continuar a melhorar o ambiente de negócios, intensificar a diplomacia econômica e promover o estabelecimento de parcerias estratégicas empresariais internacionais. Estamos a trabalhar neste sentido, em particular com a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações. É muito importante que os empresários nacionais estabeleçam relações de parceria estratégica com empresários de outros países possuidores de tecnologia avançada, para que possamos rapidamente ter acesso ao que de melhor o mundo nos pode proporcionar nos domínios empresarial e da tecnologia. Nós queremos avançar com rapidez e com segurança neste processo de diversificação econômica. Todo o investimento, incluindo o estrangeiro, serás sempre muito bem-vindo. Nos últimos anos, a retórica anti-importações tem vindo a ganhar muito terreno no espaço público e mesmo junto de alguns setores da economia. Mas será que existe algum país no mundo que viva sem importações? Não estaremos a caminhar para a instalação de três ou quatro grandes monopólios de rosto nacional, mas que, no fundo, vão colocar os preços médios acima das referências internacionais por falta de competição? Claramente não há nenhum país do mundo que seja autossuficiente em tudo. Que não importe nada. O que está em causa não é a importação em si. O que está em causa é termos um país que depende praticamente de um só produto para os seus rendimentos em moeda externa e que importa praticamente tudo o que consome. Não é uma situação que signifique robustez económica. Trata-se de uma situação muito vulnerável a qualquer perturbação do preço deste produto de exportação no mercado internacional. Por esta razão, estamos a fazer um grande esforço para aumentar a produção nacional, diminuirmos a nossa grande dependência dos recursos do petróleo e reduzir as importações. Estamos, no fundo, a trabalhar para uma mudança profunda na estrutura económica do país. Em rigor não é justo falar em políticas anti-importação mas sim de um conjunto de medidas que estão a ser implementadas com vista a promover e apoiar a produção nacional e, por conseguinte, criar empregos e aumentar os rendimentos dos nossos cidadãos. O país atualmente apresenta já alguma capacidade para atender com algum nível de significância o mercado nacional em alguns produtos, como a farinha de milho, farinha de trigo, frutas tropicais, massa alimentar, bebidas, água de mesa, refrigerantes e cerveja, material de higiene e limpeza e alguns materiais de construção, entre outros. Sem colocar em causa o princípio da concorrência e da competição, é importante que existam políticas públicas para apoiar e promover os produtores nacionais, de modo a tornarem-se cada vez mais competitivos quer no mercado interno, quer no mercado internacional. Todos os países do mundo que hoje são desenvolvidos, num dado momento de sua história levaram a cabo tais políticas de fomento e de apoio às suas indústrias e produção locais. Não pode ser de outro modo, sob o risco de nunca se chegar a ter uma verdadeira estrutura produtiva no país. Para se ter uma ideia da importância que damos à produção nacional, foi recentemente efetuada a concessão da fábrica África Téctil, cuja matéria-prima, o algodão, inicialmente será importada, facto que tem gerado algumas críticas. Mas Angola tem potencialidades para a produção de algodão e já foi um grande produtor nacional e internacional. Olhando para isso, estão já em curso projetos de produção nacional de algodão para, a breve trecho, alimentarem esta unidade de fabril e as demais que em breve estarão em pleno funcionamento. É assim que deve ser. Produzir em Angola o que pode ser produzido e bem no nosso país. E a ameaça de surgimento de monopólios internos? Os monopólios existem quando uma única empresa detém o mercado de um determinado produto ou serviço conseguindo, por isso, de modo unilateral, determinar o preço do produto ou bem em questão. Deixa sim de haver concorrência neste mercado. O facto de termos políticas públicas de promoção e apoio à produção nacional não quer dizer que queremos estabelecer monopólios no país. Se assim fosse, estaríamos a seguir um caminho contraproducente. Por um lado, estaríamos a lutar pelo aumento da produção nacional mas por outro estaríamos a diminuir a eficiência desta mesma produção nacional. Está provado pela teoria econômica que os monopólios não são uma forma eficiente de organização da produção porque prejudicam o consumidor final com preços não competitivos. Por isso, temos uma lei da concorrência que visa salvaguardar a competição entre os diferentes agentes econômicos e evitar que certas empresas tirem vantagem da sua posição no mercado. Também no quadro da adesão de Angola à zona de comércio livre da SADQI, posteriormente, à zona de comércio livre continental africana ZCLCA, o fator competitividade entre as empresas dos países aderentes será fundamental para determinar a sobrevivência e ganhos das empresas. Isso significa que as empresas irão enfrentar a competitividade, tanto no sentido interno como externo, quando pretenderem exportar os seus produtos ou serviços. Em conclusão, queremos revitalizar a base produtiva do país, aumentando a produção nacional, apoiando e promovendo os produtores nacionais numa base de concorrência entre os agentes econômicos e não de monopólios e de outras imperfeições de mercado que não levem a eficiência no processo de alocação de recursos na economia nacional. Por vezes tínhamos a sensação que os processos de contratação pública estavam marcados por vícios profundos. Qual o objetivo da legislação aprovada recentemente? Sobre esta questão gostaria de referir, em primeiro lugar, que nas suas várias funções, o Estado é um agente econômico, tal como as empresas e as famílias. Por isso, a forma como o Estado estabelece relações comerciais com os restantes agentes econômicos da sociedade, em particular com as empresas, tem um impacto muito importante nos níveis de eficiência e de produtividade da economia e do desenvolvimento do país. Se as relações comerciais do Estado com as empresas forem estabelecidas com base no mérito e na capacidade organizativa, técnica e financeira das empresas, cria-se um ambiente de eficiência e faz-se uma boa alocação dos recursos do Estado. Haverá ganhos para todos. Para as empresas, para as famílias e para o próprio Estado. Inversamente, se as relações comerciais entre o Estado e as empresas forem estabelecidas com base em critérios como o amiguismo e a corrupção, o ambiente que se cria não é eficiente e a alocação dos recursos do Estado não proporciona o crescimento e o desenvolvimento do país. Num ambiente com estas características as perdas são generalizadas, exceto para um pequeno punhado de agentes que alcançam benefícios pessoais com tais operações. No âmbito das reformas em curso em Angola, temos de trabalhar sempre para que os recursos do Estado sejam usados para que em última instância contribuam para o aumento do bem-estar dos cidadãos angolanos e não para o enriquecimento ilícito de alguns membros pouco honestos da sociedade. O primeiro instrumento regulador da contratação pública no foi aprovado em setembro de 2010, tendo já sofrido ajustamentos para assegurar a adoção das melhores práticas, sem ignorar as particularidades da nossa realidade. Mais recentemente, constatou-se que algumas normas constantes da referida lei não respondiam a determinados anseios da atividade de contratação pública relativos à celeridade e amplitude das regras que regem os contratos públicos. Por isso, houve a necessidade de se fazer mais alguns ajustamentos. Foram introduzidas normas que visam a simplificação e melhoria de alguns dos procedimentos, tornando a sua aplicação mais eficaz e a sua execução mais fácil e cada vez mais transparente, através dos mecanismos de contratação por concurso público. Não devemos ver a agricultura familiar como sinónimo de atraso porque a agricultura foi deixada para trás pelo governo e pelas lideranças políticas em geral desde 1975. É que mesmo durante o conflito armado teria sido possível fazer melhor em determinadas zonas do país, para agora ressurgirem pelo menos as retóricas de relançamento do setor? A prioridade, numa primeira fase, não deveria ser a agricultura familiar? Mais uma vez gostaria de referir que a abordagem que estamos a ter em relação à agricultura e à produção nacional em geral não é apenas discursiva. Não é mera retórica. Trata-se de uma atitude governativa bem focada e assente em políticas públicas consistentes e coerentes. Desde que conquistamos a independência nacional, em 1975, o país passou por diversas etapas, caracterizadas por diferentes políticas públicas sobre os mais diversos aspectos da vida nacional. Algumas destas políticas tiveram uma elevada eficácia e alcançaram os seus objetivos. Outras não tiveram o mesmo mérito. Esta é a dinâmica da vida. Para nós, o mais importante é a capacidade que sempre tivemos de em cada etapa analisar os problemas, reconhecer o que não esteve bem e introduzir as mudanças que se impuserem para que possamos atingir aquilo que pretendemos. Nesse caso, que mudanças devem ser introduzidas no setor agrícola? Para nós, não restam dúvidas de que a agricultura é a base do desenvolvimento do país. A agricultura é a base para o aumento da produção nacional e para a substituição de importações, sobretudo de bens alimentares com vista a garantir a segurança alimentar e reduzir os níveis de pobreza nas zonas rurais. Dentro do setor da agricultura, a prioridade recai efetivamente na agricultura familiar, que é responsável por mais de 80% de toda a produção agrícola nacional. A agricultura familiar é praticada maioritariamente pelas famílias locais. No entanto, não devemos ver a agricultura familiar como sinónimo de atraso. Ou como uma agricultura praticada por camponeses pobres e com pouco impacto no sistema produtivo nacional. Mas ainda é uma ideia que resiste em diversos quadrantes. Devemos ver a agricultura familiar como uma atividade que usa os conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos para aumentar a sua produtividade e a sua eficiência, a fim de produzir mais e melhor, satisfazer as necessidades nacionais e gerar excedentes para exportar. Por isso, o Executivo aprovou o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar para o período 2020-2022. O objetivo deste plano é exatamente o de aumentar a produção e os níveis de produtividade da agropecuária e das pescas familiares. O fomento do comércio rural, com base nas forças do mercado, é uma componente muito importante, que prevê a venda de meios de transporte aos operadores econômicos que já fazem a intermediação comercial entre o campo e os centros de consumo. Esta medida terá um grande impacto no que respeita à melhoria da comercialização dos produtos do campo e terá certamente repercussões nos preços dos produtos agropecuários nacionais. Os principais beneficiários serão os consumidores nacionais. Qual a evolução da produção agropecuária relativamente aos anos anteriores? Sobre 2021 ainda não podemos falar porque a campanha agrícola está ainda em curso. Quanto a 2020, já referi que a produção agrícola terá crescido em cerca de 5%. Para ser mais preciso, os dados preliminares em nossa posse indicam que o setor terá crescido 5,5% em 2020. Ainda não é a cifra que todos nós desejaríamos, mas para um ano tão difícil como foi o de 2020, consideramos que há um feito assinalável. Muito assinalável mesmo. Basta lembrar que, em 2020, a economia angolana em termos globais viveu um momento de recessão, com um crescimento negativo de cerca de 5%. Mesmo assim, o setor da agricultura logrou ter um crescimento positivo. Não há dúvidas de que estamos no bom caminho e aqui gostaríamos de manifestar o nosso profundo reconhecimento pela resiliência e alto nível de motivação e dedicação dos nossos camponeses e de todos os empresários do setor agrícola que operam no nosso país. Qual o peso da agricultura familiar no conjunto da produção agrícola nacional? Disse há pouco que a produção agrícola familiar representava mais do 80% de toda a produção agrícola nacional. Para ser mais preciso, a agricultura familiar representa 84% da produção agrícola nacional e os restantes 16% são provenientes da atividade agrícola empresarial. A formulação constitucional sobre o acesso à terra a terra é originária do povo, é um entrave ao investimento na agricultura e no país em geral. O problema não é tanto a formulação mas as leis, regulamentos, a atuação institucional e a forma como funciona a administração pública. Temos ouvido vários pronunciamentos sobre esta matéria. São evocadas várias razões que ainda constrangem o uso eficiente da terra como um ativo ao dispor dos agentes económicos. O debate quando é objetivo e sistematizado é sempre muito salutar. É dele que vêm muitas ideias inovadoras que nos ajudam a resolver problemas concretos. A lei de terras está em fase de atualização e creio que é este o momento privilegiado para se desenvolver em todas as discussões à volta deste assunto, incluindo os aspectos relacionados com os procedimentos administrativos ligados a esta problemática. Temos de retomar o crescimento económico por que razão o setor diamantífero representa apenas pouco mais de mil milhões de dólares por ano. O ex-presidente José Eduardo dos Santos chegou a afirmar que não pagam uma estrada entre Luanda e a região Léxte, para os cofres do Estado. O setor está subavaliado devido a práticas criminosas, corrupção, tráfego de diamantes, falta de fiscalização, envolvimento de políticos e autos militares em concessões? Deixe-me dizer-lhe que a receita bruta arrecadada proveniente da atividade de comercialização de diamantes no período de 2016 a 2019 conheceu uma tendência crescente. Passou de 1.069,4 milhões de dólares em 2016, para 1.300 milhões em 2019, por conta da entrada em vigor da nova política de comercialização de diamantes. Em 2020, registou-se uma queda na receita bruta como resultado do impacto negativo da Covid-19. Entre 2016 e 2017, o preço médio total foi de 119,59 e 117,03 dólares por quilate, respectivamente. Com a implementação da nova política de comercialização, os preços registaram uma tendência crescente, atingindo os 145,53 dólares por quilate, em 2018, embora tenham sofrido uma ligeira tendência decrescente, em 2019 e 2020, por força das condições do mercado internacional. Paralelamente à tendência crescente dos preços, registou-se igualmente um aumento no volume de impostos pagos de ano para ano. Em 2017, a contribuição fiscal resultante da atividade de comercialização de diamantes foi de 69,48 milhões de dólares, em 2018, 111,01 milhões e, em 2019, 159,35 milhões de dólares. A tendência é nitidamente crescente, como se pode verificar. Consideramos, em conclusão, que a nova política de comercialização, aprovada em julho de 2018 e que teve como principal objetivo pôr fim ao monopólio estatal de venda de diamantes brutos angolanos, no país e no estrangeiro, constituiu o pilar fundamental para o bom desempenho dos indicadores acima mencionados. As novas regras, combinadas com o novo ambiente de negócios que temos vindo a criar em Angola, têm mudado consideravelmente a processão dos investidores e têm motivado os produtores a atrair mais investimentos para este subsetor de geologia e minas. De que forma? Estas regras estão a permitir a entrada em funcionamento de novos projetos diamantíferos, com destaque para o Luas, cuja produção irá proporcionar um aumento significativo da produção de diamantes, do valor bruto em vendas e concomitantemente das receitas fiscais para o Estado. Por outro lado, tem-se trabalhado para diminuir a produção artesanal e combater o garimpo, transformando as cooperativas em empresas semi-industriais ou de pequena escala, que respeitem o Código Mineiro, as questões ambientais, paguem as taxas e impostos inerentes à atividade que realizam e aumentem a contribuição fiscal para hoje. Recentemente, durante o Fórum Banca, reconheceu que Angola vive uma profunda crise social, económica e financeira. Qual é a solução, ou soluções, para melhorar a situação do país e dos angolanos em geral? Temos de retomar o crescimento económico. O país tem estado a evidenciar taxas de crescimento negativas desde 2016. Já são cinco anos consecutivos de recessão económica. Se um ano de recessão já é um problema terrível para qualquer economia, o que dizer de cinco anos consecutivos de recessão? Os efeitos na vida das pessoas, das empresas e do próprio Estado são terríveis. Quando o crescimento de um país é negativo significa que há muitas empresas a encerrar a sua atividade e por isso haverá muita gente a ficar desempregada. O desemprego é um problema econômico e social muito sério, porque tira o rendimento das pessoas fazendo com que as mesmas percam a autonomia nas suas decisões. Por isso, é um problema que temos de resolver com soluções sólidas. A retoma do crescimento económico vai permitir reduzir os níveis de desemprego hoje prevalecentes no país e por esta via aumentar os rendimentos dos cidadãos nacionais e o seu bem-estar. Costuma dizer-se que não se pode distribuir o que não se tem. Com o crescimento económico produz-se riqueza, aumenta-se a contribuição das empresas ao horário público, através dos impostos, e o Estado passa a dispor de mais recursos para implementar os seus programas de combate à pobreza e de harmonia social. Portanto, a solução estrutural está na retoma do crescimento económico. Iniciativas como o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, e outros foram desenhados exatamente para permitir que o país entre novamente e rapidamente para a trajetória do crescimento económico. Esperemos que 2021 seja o ano do início desta retoma económica. Em diversos fóruns internacionais, Angola continua a ser referida como uma economia reprimida, ou seja, que está longe do seu potencial atual. Concorda com esta descrição? Considera que o aprofundamento da democracia e das liberdades e garantias dos cidadãos pode ter um impacto positivo no desenvolvimento do país? Os economistas usam um conceito que é o do produto potencial. O produto potencial é a quantidade de produção que um país pode ter se estiver a fazer uso pleno de todos os seus fatores de produção, nomeadamente a terra, a mão de obra e o capital. Em vez de uma economia reprimida como chamou, prefiro dizer que a economia de Angola está ainda muito longe do seu produto potencial. Muito longe daquilo que pode produzir efetivamente. Ainda temos muitos fatores de produção que não estão a ser usados de forma plena. Quando estes fatores forem totalmente usados, então o produto interno bruto, PIB, de Angola vai aumentar significativamente e com políticas públicas apropriadas de distribuição do rendimento nacional. Não tenho dúvidas de que o povo angolano terá acesso a padrões devido à altura daquilo que o país pode produzir. Considero sem quaisquer dúvidas que a existência de um verdadeiro Estado democrático e de direito tem uma forte influência quanto à possibilidade de termos em Angola um país próspero e socialmente justo. Como poderíamos descrever essa correlação entre democracia e desenvolvimento econômico? Num país corrupto, onde não vigora o princípio do primado da lei, dificilmente este objetivo será alcançado, porque num tal país as oportunidades não são iguais para todos. Quando as oportunidades não são iguais para todos, não vigora o princípio do reconhecimento do mérito de cada um e, por conseguinte, os talentos nacionais nos mais diversos domínios da vida não têm espaço para despontar. E num país onde não despontam talentos não há criatividade, não há inovação e não há condições para a implementação do princípio da destruição criativa, que é a base da inovação econômica e do crescimento econômico sustentado de longo prazo, numa economia de mercado. Estamos a dar passos seguros para que em Angola exista um verdadeiro Estado democrático e de direito e uma economia de mercado que consiga evidenciar, a cada momento, os talentos nacionais que façam com que Angola atinja em tempo oportuno o seu produto potencial. É uma tarefa difícil, complexa e histórica. O Executivo, sob a liderança do Presidente João Lourenço, tem dado passos muito claros e firmes neste sentido. A inflação tem muito a ver com problemas estruturais. A estabilidade macroeconómica é fundamental para o país e para todos os cidadãos e agentes económicos. Nos últimos cinco anos, a inflação oficial acumulada ultrapassa claramente 100%, o que representa um empobrecimento geral acelerado. Aliás, historicamente, a inflação tem sido muito elevada em Angola, pelo menos desde 1975, salvo algumas exceções. Qual é o motivo para esta hiperinflação crónica que tenha arrasado o tecido social-económico? A inflação é um mal económico, principalmente porque atua como um imposto sobre aqueles que detêm os seus rendimentos em liquidez, isto é, em dinheiro, gás. A inflação diminui o poder aquisitivo destes rendimentos ao longo do tempo, por isso é comparado a um imposto já que reduz o rendimento líquido das pessoas e empresas. Os governos prestam, por isso, muita atenção a esta variável económica. A Angola não vive uma situação de hiperinflação como referiu. De acordo com as normas internacionais, uma economia é considerada hiperinflacionária quando a taxa de inflação acumulada nos últimos três anos for igual ou superior a 100%, que não é o caso de Angola. Já dissemos atrás que a trajetória decrescente da inflação, que se vinha vivendo desde 2018, foi interrompida em consequência dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. É a nossa expectativa que esta trajetória decrescente seja retomada neste ano de 2021. Em 2020, Moçambique, que vive um período muito complicado politicamente, que é dependente de doações e de produção externa, apesar dos avanços recentes no petróleo e gás, registrou uma inflação que não chegou aos 4%, enquanto Angola ultrapassou largamente os 20%. O economista angolano José Serqueira publicou, também em 2020, um livro sobre a inflação em Angola que aponta o problema ao chamado enclave dolarizado do setor petrolífero. Que opinião tem sobre estes argumentos? Disse no início desta entrevista que questões como a inflação, taxas de juro, taxas de câmbio e crescimento económico não devem ser vistas isoladamente. Por isso, em economia se fala muito em análises de equilíbrio geral, em que todas estas variáveis são analisadas como peças de um mesmo sistema que deve estar em equilíbrio. Em que haremos uma economia que não cresce, que tem níveis de produção doméstica frágeis e que importa grande parte dos seus bens que erram de consumo, como de equipamento e outros. Adicionalmente, esta mesma economia depende basicamente de um só produto de exportação que lhe garante grande parte dos recursos externos. Vamos agora supor que o preço do principal produto de exportação deste país cai drasticamente no mercado internacional. Como seria de esperar, as consequências para esta economia serão enormes e diversas. Este país passará a dispor de menos recursos externos, divisas, e, por isso, a taxa de câmbio da sua moeda se vai depreciar em relação às principais moedas internacionais. Com a depreciação da moeda, os preços em moeda nacional dos bens importados aumentam, conduzindo a uma elevação do nível geral de preços na economia, que é a inflação. Com o aumento da inflação, aumentarão também as taxas de juros nominais e todo o sistema se ajusta a esta perturbação do mercado. Este é essencialmente o problema de Angola. É esta a estrutura da nossa economia que temos de alterar. Caso contrário, todo o sistema económico se manterá muito vulnerável às variações do preço internacional do petróleo. O que deve ser feito? Em particular, temos de ser menos dependentes das importações e produzir em Angola o que pode ser produzido aqui. Temos, igualmente, de promover as exportações daqueles produtos em que tenhamos vantagens comparativas e competitivas para não ficarmos dependentes de um só produto. Fica claro que a inflação em Angola tem muito a ver com problemas estruturais da economia. A estrutura econômica de Moçambique não é igual à de Angola. Por isso não considero ser metodologicamente correto fazer as comparações que pretende fazer. E quanto à questão dos petrodólares? Devo dizer que a reforma que está a ser desenvolvida no mercado cambial em Angola, com a flexibilização da taxa de câmbio da moeda nacional, está a levar-nos gradualmente ao equilíbrio neste mercado. O importante é colocar os recursos em moeda externa gerados nos negócios do setor petrolífero ao serviço da economia, isto é, ao serviço de todos os agentes da economia que precisem destes recursos. É o que está a ser feito com resultados satisfatórios. Em abril de 2020, foi criada uma plataforma gerida pelo Banco Nacional de Angola BNA, onde as empresas que tenham dólares ou euros, a partir do limite mínimo de 500 mil dólares, e que os queiram transformar em moeda nacional. Com isto, temos a oferta de recursos externos concentrados numa única plataforma e os bancos comerciais podem adquirir os seus recursos externos a partir da mesma plataforma. Desde novembro do ano passado que a nossa moeda nacional se tem mantido estável em relação às principais moedas internacionais. Em alguns momentos tem havido mesmo uma certa apreciação do Kwanzaa. A diferença entre a taxa de câmbio no mercado paralelo, que era de cerca de 150% em 2017, está agora em menos de 10%. Na verdade, já andamos um bom percurso, com uma inflação média acima dos 20% nos últimos cinco anos. É viável pensar em financiamento bancário à economia, sobretudo na agricultura? Já falei com alguma amplitude sobre a inflação e outros aspectos macroeconómicos que caracterizam a nossa economia. Queria agora apenas acrescentar que, por termos de consciência desta realidade, isto é, que de momento não é viável financiar o setor produtivo unicamente através dos termos financeiros da banca comercial. O Executivo e o BNA criaram instrumentos de crédito com taxas de juro mais competitivas que foram postas à disposição do empresariado nacional, nomeadamente com o Programa de Apoio ao Crédito, PAC, os produtos financeiros do Banco de Desenvolvimento de Angola e o aviso 10-2020 do BNA relativamente ao aviso 10-2020 sobre o crédito ao setor real da economia. O mesmo determina que os bancos devem priorizar os micro, pequenas e médias empresas e cooperativas agrícolas. De igual modo, o saldo do crédito desembolsado por cada banco, no fecho de cada exercício financeiro, deve corresponder, no mínimo, a 2,5% do valor total do ativo líquido registado no seu balanço a 31 de dezembro do ano anterior. Queria também dizer que não obstante a taxa de juros ser inferior às taxas de mercado, os bancos podem deduzir os valores concedidos das suas reservas obrigatórias e, dessa forma, rentabilizar fundos que não estavam a ser remunerados. Com essa exceção, o BNA procura garantir que, independentemente do ciclo da política monetária, os bancos possam conceder crédito à economia real, obviamente, tendo sempre presente a análise dos riscos para que se concedam créditos de forma responsável. O liberalismo econômico puro já está em desuso. O Sr. Ministro é favorável à desconcentração administrativa por via das eleições e do reforço das instituições locais, autarquias. Que impacto econômico poderá ter esta mudança no modelo de governação caso as autarquias sejam mesmo implementadas em todo o país? Quando os problemas das populações são equacionados e resolvidos por pessoas que estão no local e que conhecem bem o meio em que estão inseridos, o nível de eficácia destas soluções é à partida muito maior. Por esta razão, defendemos uma descentralização administrativa do atual modelo de governação, o que passará pela institucionalização das autarquias locais. O processo deve ser metodicamente organizado, de tal modo que antes mesmo da criação das autarquias locais, as administrações municipais estejam já numa dinâmica de exercício de competências que hoje ainda são exercidas pelos ministérios. É importante que se verifique também a desconcentração orçamental e financeira. Não temos dúvidas de que a institucionalização das autarquias locais vai ajudar a implementar um modelo de administração de maior proximidade e também com um maior envolvimento por parte dos cidadãos nos assuntos que lhes são comuns e que têm impacto na vida das comunidades em que estão inseridos. Com as autarquias locais, os problemas poderão ser resolvidos com mais rapidez e possivelmente com menos custos. Os dirigentes autárquicos estarão sujeitos à competição política e por esta razão terão de resolver bem em tempo oportuno os problemas das comunidades em que estão inseridos para continuarem a merecer a confiança das mesmas. A competição é boa em todos os domínios. Não é só no domínio econômico. Que balanço faz da implementação do PIN e do Coenda? O país deveria ter programas mais consistentes de segurança social e aumento da renda familiar dos mais pobres? Devo dizer que quer o PIN como o Coenda são programas consistentes e que vão contribuir, em muito, para a redução dos níveis de pobreza em Angola. Os dois programas têm como perspectiva satisfazer as necessidades básicas dos nossos cidadãos e com isso contribuir para a melhoria do seu nível de vida. O PIN visa responder as principais necessidades das diferentes comunidades e a concessão e a execução dos seus projetos está a cargo das administrações municipais. É a primeira vez que tal acontece na nossa história pós-independência. Não obstante os efeitos adversos causados pela Covid-19, as ações do PIN em 2020 tiveram um grande impulso, tendo havido um enorme crescimento do número de projetos elegíveis e de projetos em execução. Os projetos elegíveis saíram de 77 em dezembro de 2019 para 1494 em dezembro de 2020, enquanto o número de projetos em execução saiu de 60 em dezembro de 2019 para 1442 em dezembro de 2020. O PIN engloba um total de cerca de 1.700 projetos. A execução financeira acumulada em dezembro de 2020 era de mais de 140 mil milhões de quanzas. Apesar dos constrangimentos de vária ordem, identificados e ultrapassados em sede da implementação do PIN, a estratégia e a metodologia de trabalho adotadas têm permitido o reforço da capacidade institucional, técnica e humana dos órgãos que intervêm na sua execução, bem como o reforço dos mecanismos de acompanhamento e monitorização dos projetos. Considero de toda a justiça saldar as administrações municipais e os governos provinciais pelos êxitos que este importante programa tem alcançado. Para além das várias obras que estão a ser construídas, ficará com os responsáveis pela implementação deste programa um fator muito importante no desenvolvimento dos países, que é o que não ou conhecimento na gestão de projetos do Estado. Para países em desenvolvimento como o nosso, este é um ganho de uma extraordinária importância e que vai ter certamente um grande impacto no desenvolvimento futuro do nosso país, sobretudo com a institucionalização das autarquias. E o Coenda? A operacionalização do Coenda é feita por uma entidade pública, o Fundo de Apoio Social, faz e tem registado ganhos significativos. Este programa tem seguido uma estratégia de implementação de políticas que visam a inclusão produtiva, o desenvolvimento local e a capacitação contínua do pessoal envolvido. Pelo balanço efetuado, não temos dúvidas de que os programas de proteção social devem continuar e sempre numa perspectiva integrada promovendo a inclusão produtiva e a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. É uma forma de fazer com que mais de um milhão de famílias do nosso país escapem da situação de pobreza em que se encontram, dando-lhes a possibilidade de melhorar a sua condição de vida em termos de alimentação, saúde, habitação e outros aspectos básicos da existência humana. Os efeitos a médio e a longo prazos deste tipo de programas são enormes. O Coenda, que tem o apoio financeiro e técnico do Banco Mundial, foi lançado em maio de 2020 e tinha como meta o cadastramento de 300 mil agregados familiares até dezembro de 2020. Os dados que temos indicam que, até ao fim do ano de 2020, foram cadastrados 342 mil e 36 agregados familiares, o que significa que a meta foi ultrapassada. Este ano, estas famílias começarão a receber os seus recursos e serão cadastradas mais 400 mil famílias. Em conclusão, quer o PIN como o Coenda estão a correr bem e tudo faremos para que assim continue a ser para o bem das nossas populações, porque serão privatizadas parcelas de empresas como a Sunangola ou a Endiama. Que balanço o faz do programa de privatizações, por o PRIVA. Tenho referido várias vezes ao longo desta entrevista que precisamos de ter em Angola uma economia sustentada e forte. Reparem que não estou a usar o termo sustentável que significa outra coisa. Estou a falar de uma economia que cresça de forma sustentada, isto é, uma economia diversificada e que não assente os seus pilares num só produto. Noutras palavras, quero dizer que para além de uma economia que cresça de modo sustentável, precisamos de uma economia que seja sustentada e robusta. Com o programa de privatizações que o Executivo lançou em Meabos de 2019, pretendemos fortalecer o setor privado de Angola e convertê-lo no verdadeiro motor da economia angolana. Não se pode edificar uma economia de mercado forte e sustentada, sem um setor privado forte e competitivo. Numa economia de mercado sustentada deve ser o setor privado e não o Estado a garantir o maior número de empregos. Por isso, este programa visa, em última instância, promove o investimento privado quer nacional como estrangeiro. Até ao momento, foram alienados e adjudicados por via de concurso público um total de 36 ativos, onde se destacam empreendimentos agrícolas, fazendas, ativos imobiliários detidos pela Sonangol, unidades industriais instaladas na Zona Económica Especial de Luanda, cervejeiras, unidades têxteis e várias unidades do setor da agroindústria. Os valores totais das transações ascendem a 355 mil milhões de quanzas. Os resultados gerados até ao momento confirmam que o PROPRIV deve continuar a ser executado com rigor e obedecendo aos princípios e mecanismos que asseguram a lisura e a transparência, de acordo com as melhores práticas internacionais e a legislação angolana. Este compromisso é fundamental para garantir a confiança e atrair investimentos nacional e estrangeiro de qualidade e sérios, ao mesmo tempo que permitirá que os ativos cumpram com a sua função na economia, providenciando bens e serviços de elevada qualidade para os cidadãos e empresas. Com isso ganhará a economia angolana e os consumidores nacionais. A privatização parcial da Sonangola e da Indiama enquadra-se no princípio geral de aumentar a eficiência das mesmas, optimizando os seus custos de produção e produzindo para o país, de modo competitivo, os produtos e serviços para os quais foram criadas. O PROPRIVE parece ser mais uma tentativa de inaugurar uma espécie de liberalismo económico angolano que talvez venha a acudir algumas necessidades do país, sobretudo ali onde a atividade privada pode imperar. No entanto, mesmo no seio do governo, verifica-se a ascensão dos defensores de teorias e jargões associados ao Estado mínimo ou mesmo ao anti-Estado. Acontece que há vastas regiões do país sem presença de serviços públicos, sem estradas, sem energia, sem água potável, o que parece indicar que ainda precisamos muito de Estado. Como analisa este liberalismo angolano? Já que fala em liberalismo económico, deixe-me recordar-lhe os dois teoremas fundamentais da teoria económica moderna. O primeiro refere que num mercado em que todos os agentes dispõem do mesmo nível de informação, informação simétrica, e não existem monopólios e outras imperfeições de mercado, a alocação de recursos é feita num ambiente de concorrência perfeita e do mesmo resultará uma situação de eficiência económica. Noutras palavras, a concorrência pura entre os agentes económicos leva à eficiência económica. Sem concorrência não há eficiência económica. O segundo teorema refere que neste ambiente de concorrência entre os agentes do mercado, nem todos terão o mesmo nível de sucesso e haverá mesmo aqueles que necessitarão do apoio do Estado para que possam ter uma vida digna. Surge aqui justificada a intervenção do Estado no seu papel de redistribuição do rendimento nacional. Em síntese, enquanto o primeiro teorema da economia de mercado se refere à necessidade de existir eficiência na alocução dos recursos existentes numa dada sociedade, o segundo teorema tem a ver com o apoio aos mais vulneráveis, através de uma ação do Estado de redistribuição do rendimento criado por todos. É o que nós defendemos como fundamento para as nossas políticas económicas. Uma economia que produza de modo eficiente e que por meio dos impostos garanta os recursos necessários ao Estado para implementar as suas políticas públicas que garantam mais e melhor educação, mais e melhor saúde, o reforço da rede de segurança social, a promoção da investigação científica e o investimento em infraestruturas, entre outros. Só desta maneira é que poderemos combater a pobreza e as grandes assimetrias regionais que ainda existem no país. Devo dizer que, em geral, o liberalismo econômico por hoje já está em desuso na maior parte dos países do mundo. Dificilmente encontrará um governo sério no mundo que não se preocupa com os problemas de redistribuição do rendimento nacional para fazer face aos problemas sociais existentes na sociedade. As teorias de Adam Smith de que a mão invisível do mercado cria todos os equilíbrios do sistema econômico tem sido desafiada pelos factos do mundo real. Olhamos, por exemplo, para o que aconteceu na crise econômica e financeira de 2008, causada pelo subprime perfil Manuel Nunes Jr., nascido em Benguela, aos 6 de dezembro de 1961, foi diretor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto entre 1987 e 1991. É docente da mesma faculdade, presentemente com a categoria de professor catedrático. Licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto, em 1983. Mestre em Economia Internacional pela Universidade de Aixecs, Reino Unido, em 1992, e doutor em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido. De 1999 a 2002, foi presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea. Foi, 2002 a 2003, vice-ministro das Finanças. 2003 secretário do Bureal Político do MPLA para a Política Econômica e Social. 2008 a 2010 Ministro da Economia. 2010 Ministro de Estado e da Coordenação Econômica. 2012 a 2017. E a família, o site foi o Clube K, ok? O vídeo de hoje foi esse, vocês não sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam saber a parte de nós, e tem a notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família de Helio continua, os nossos contextos para a parceria, a divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, escreveu a sua opinião que é muito importante, até o próximo vídeo, MSTV, até ver que chega até você, até ver que não vai ajudar você, meu amigo.